Bom dia pessoal, seis e pouquinho da manhã, quinto dia, hoje vai ser um dia comum, dia de semana, tô sentindo um pouquinho mais de fome, ontem a quantidade que eu comi, apesar de ser churrasco, apesar de ser uma coisa boa, a quantidade que eu comi foi menor do que eu tô acostumado, então provavelmente a sábado amanhã já começa a estar com fome, acho que aquela reserva que tinha de energia, acho que ela já tá no fim, já, talvez agora comece a sentir um pouco mais de fome, assim, mas vamos tentar equilibrar isso, não vamos deixar, não vamos se abater, então vou ali, vou me pesar e vou mostrar pra vocês como é que tá o desenvolvimento aí do meu peso. 90.4, como vocês viram aí, 90.4, quer dizer que ganhei 100 gramas, a anestesia tava certa, que aumenta um pouquinho a balança mesmo, mas o resultado da semana tá bom, tá bom, tava, no segundo dia a gente tava com 1.7 quilos a menos, agora temos, agora temos, 1.1 quilo e meio, por uma semana é bom, se a gente continuar 1.5 quilo por semana já é uma coisa bem boa, já me faria bem feliz, então, acho que vai ser bem bacana o resultado, vai ser bem bom, vamos lá, deixa eu, hoje é difícil, hoje eu já tô cansado, vamos lá, cafezinho agora da manhã, meu ovinho, sempre com tapioca, mel, abacaxi, xiorxá, e vamos comer que eu já tô atrasado, e hoje o bicho tá pegando. Quem é que tá me espalhando pra ir na rua? Quem é que tá me espalhando pra ir na rua, quem tá me incomodando pra ir na rua? Hein? Hein? Olha que, que vagabundagem, olha. Olha, tá aqui me incomodando, eu tomando café, e alguém me incomodando, querendo ir na rua. Vamos, 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 vamos Como é que a gente faz? Vocês incomodam o modo de vocês assim também? Isso pra mim. Não é possível, gente. Chega em casa. Cheguei mais cedo hoje. Aqui, tranquilinho assim. Acho que a dona Alessandra tá com o bico lá no chão. Tá ali que o computador não tá funcionando, porque aqui é trava, porque não consegue editar vídeo, porque não sei o que. Aí tá lá com os bicos e tá lá assim, ó. Não é? Tá louco, tá arrastando no chão. Aí quebra todo o planejamento que a gente tem. Até cheguei mais cedo hoje. Eu cheguei, acho que era umas 5 e pouco, um cara. Agora são mais de 7, porque eu tô lá resolvendo o problema do computador dela. Mas o bico continua. Vocês são assim também? A gente vai, vai, vai lá, faz, acontece, resolve o problema. Mas o bico continua. Por que sabe que o bico continua? Quer saber por quê? Eu não consigo entender, sabe? Parece que encheu o saco, aquele momento aí encheu o saco o resto da noite. E é assim, aí fica lá, com a cara assim, jogado no sofá, sabe? Tá? Eu não consigo entender. Mas vamos pra parte boa, porque a parte do bico dela não nos interessa. Nos interessa o nosso foco, nossa disciplina, nossa dieta. Hoje trabalho com o Amazonas, uma loucura. Eu vou até sair mais cedo hoje, mas nada de muito diferente. Comer aquela marmita que eu mostrei pra vocês, quando eu preparei no vídeo de ontem. Marmita de amanhã pronta. Arroz com legumes, costela e coração. Só pra não virar dentro da... Tô mostrando agora por quê? Porque se vira... Não, você não tem coragem de mostrar. Eu não tenho coragem de mostrar, porque fica feio. Nossa amada editora vai pegar pra botar aqui a minha marmita. Aqui, ó. Aqui, 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 bem aqui. Minha marmita, pra gente poder olhar. E hoje foi um dia mais chato. Hoje tem que demorar um pouquinho pra passar de amanhã. Fiquei com mais fome. Não tá aquela paz. Que estavam nos outros dias, hoje tá começando a ficar um pouquinho mais complicado. Nos últimos dois dias tivemos um aumento de 100 gramas a cada dia. Mas temos um total de 1,5 kg na semana. É bom. É uma passada bom. Só que a gente tem que se cuidar pra continuar diminuindo o peso. Então, a gente não pode ratear. Fica um pouco mais em final de semana. E final de semana é um momento de provação pra nós. É um momento mais crítico. Porque final de semana, tempo livre. Tempo de besteira. Então, a gente tem que se cuidar de um tempo... Que vem tempestade pela frente. Então, vambora, vamo pra final de semana. Chegando agora, vou comer. Vamo ver se eu faço a mesma panqueia quente sempre. Porque eu gosto. Então, enquanto eu não enjoar, não vou parar. E... Depois a gente continua falando. Tchauzinho. Olha o que aconteceu com a minha panqueca. Isso aqui é o bico da Alessandra. Olha que pegou e quebrou até a minha panqueca. Mas pra tentar dar compensada, botei a geléia de amora em cima. Porque eu gosto desse negócio. E é bom. Eu adoro. Azar que eu tenho um pouquinho... Que é mais calórico. Mas eu gosto. Nem é mais calórico. Ó. Tomei o chá. Então, é porque esse chá aqui... De manhã, eu saí tão na loucura pro trabalho... Que eu fiz o que com o meu chá? Deixou ali em cima e pronto. Esqueci. E eu olhei na geladeira. E eu escentei. Era pra tomar gelada? Hum... Agora vai ter uma tente. Eu ia tomar de tarde, mas esqueci. E eu esqueci, gente. E meu bico é porque meu computador não tá mais funcionando. E eu tenho um monte de vídeo salvo aqui. E eu vou perder todos eles. E olha como que eu tô... Um brinco, um sangue. Eu fiquei tão nervosa. O Henrique chegou em casa. O computador se desliga na hora de salvar o vídeo. E aí, por que se desliga, amor? Tem uma... Eu quero uma explicação. Tem. Tem uma pecinha muito importante nesse computador. Que ela sempre faz o computador dar problema. Quem? Sabe a pecinha que fica aí entre a cadeira e a mesa? Tu, no caso. Uhum. E essa pecinha dá um grave problema no computador. Eu fiquei nervosa. Porque hoje tem muito hoje de tarde os vídeos. Trabalhei hoje de tarde fazendo e não foi. Pra finalizar. Olha aí. 14 minutos. 3.9 km. Ó. Não, nunca. Acho que isso aqui pra mim nunca tá certo. Porque é calorias. Não tem de nada. Mas, missão cumprida. Olha o jantar de hoje. É exatamente o que sobrou de ontem. Sobrou espetinho, sobrou costela, arroz e pouco de salada. Tá cheio o prato. Vamos comer essas... Literalmente é só a sobrita de ontem. Não? E fala que você comeu mais um espetinho antes. Porque conseguimos arrumar o computador, pelo visto. Tinha dois corações. Conseguimos... Dois espetinhos. Conseguimos arrumar... Dois corações no espetinho. Dois corações. Não sei, tô duvidando. Mas eu acho que conseguimos arrumar o computador. Então, enquanto o Henrique arrumava o computador, ele tava... Caralho. Caralho. Ele tava comendo espetinho de... Ai, ela fica tão linda quando ela fica brava. Olha. Por quê? Gente, vocês não sabem o que é... Tô suando. Ai, não vejo a hora de suar a língua. Não sabe o que é o tigre. Ele tá todo sujo de... Olha os dentes. Não, vou mostrar. Tu não sabe o que é o tigre que é essa mulher, gente. Eu sou. Ai, cara. Olha. Também hoje começou tudo errado, gente. Tudo errado, deu. Meu computador. Agora desligamos ali, ó. Pra ele dar uma pausa aqui. Mostra que ele tá desmaiado. Tá desmaiado. Ele não continua. Porque... Uou, ó. Desde as quatro horas da tarde da gente ter essa função de tentar arrumar esse computador. E agora já são nove horas. Olha a hora que a gente tá jantando. E eu tô toda lavada. Não. O melhor é aquela decoração com o Henrique lá em cima. Deixa a minha decoração, ó. Olha lá. Balde. Isso aí era pra qualquer planta. Balde. Balde e papel higiênico. É isso aí, gente. A gente otimiza os espaços da casa. Quero tomar banho. Olha, meu cara. O importante é ser funcional. A mãe de manhã eu vou acordar bem cedo que a gente vai viajar. E eu vou lavar meu cabelo com uma hidratação profunda. E eu quero tomar banho agora, jogar uma água no meu corpo, tirar esse resto de maquiagem de ontem que hoje eu não fiz nada. E me jogar na cama com ar-condicionado. Porque eu tô explodindo de calor. Hidratação profunda. Vocês acham? Não, vamos lá. Vamos lá. Conversa comigo. Vocês acham que ela vai acordar cedo pra fazer hidratação profunda no cabelo? Ultimamente eu não tô dormindo. Quem vocês acham que ela engana? Não, mas eu acordo cedo. Isso aqui ultimamente eu acho que eu tô dormindo um pouquinho mais. Não, tudo bem. Tudo bem. Mas o fato de eu perder tempo pra fazer hidratação profunda. Gente, prestem atenção nessa palavra. Hidratação profunda. Não é uma hidratação comum. Uma hidratação profunda. Eu fico imaginando o que é que ela faz. Eu só consigo imaginar alguém no fundo do mar fazendo uma hidratação. Porque eu não consigo entender uma coisa da outra. Se hidratação é hidratação. Aí profunda. Ah, no interior do folículo capilar. Não. Não. Vai comer que tá, vai... Vou comer. Vai esfiar essa comidinha. Vou comer e depois aparece. Hoje tu merece porque tu arrumava o computador. Até quando? Não sei, porque segunda-feira a gente vai te viagem e a gente vê se ele fechou. Já fez o Pix? Já. Não, senão eu não vi. É pago com cheiro de card. Olha, vou te dizer. Olha, aqui o... Né, tô até aceitando, mas... Eu só queria saber quando é que você vai acontecer. Porque, ó... A barra. Ó. Vai tá louco? Tá criando até a raiz já, porque... Olha, eu só tenho coragem de falar do cheiro de arreca nos dentes. Vai, olha. Olha, eu não vou mais falar. Tchau, moça. Meus olhos ficam secos como é condicionado. Os meus não. Olha como tá vermelho. Sabe o que é isso aí? Hum. Você pode. Não vai cair. Faz assim, botei o para ver se tá vermelho. Au. Não tá. Não vai ficar vermelho. Mas, olha, que ruim, amor. O que que tem nessa unha? Ai, eu pentei, tu nem viu, amor. Eu já pentei minhas unhas, olha. Olha que linda. Olha que linda. Você parece uma garra. Nossa, olha aqui os unhão, amor. Meu colágeno faz muito efeito, ó. Me machucou, só que, irmão. Aí tá duas troças. É, tu viu? Tá lindo, ó. Olha o tamanho. Tô vendo. E vamos encerrar o vídeo. Terminei de jantar. Nossa, que posição feia. É o tamanho da tua cabeça. Eu tô vendo a minha cabeça. Olha o tamanho da cara. Olha o meu. Uhum. Que horrível. Eu não posso mostrar muito mais. Então, ó. Com licença. Quem é o protagonista? Ainda bem que os olhos não têm reflexo. Se eu tivesse reflexo, ia ver teu pintão de fora. Ainda bem que não dá pra ver nada, ó. Que absurdo. Tô falando um troço desse. É só tu não ficar olhando. Ainda não tem reflexo. Então, vamos lá. Vamos nos recompor, né? Dona Alessandra. Falando essas besteiras. Que absurdo. Ahn. Então, a gente tá falando, né? Ahn. Então, eu jantei. Para, gulinho. Jantamos. Vocês viram a nossa janta. Tudo muito maravilhoso. E agora, nós vamos nadar. Vamos dormir. Não, não vem com esse teu. Não vem com esse teu hum hum. Porque eu não sei. Eu não sei. É, que eu já sei. Tá, olha, ela já me deixou o rosto de vergonha. Não vamos nem aparecer. Tchau pra vocês. Boa noite. Eu só jantei e fui dormir, tá? Boa noite. Porque eu tô... Agora eu fiquei com vergonha. Tchauzinho. Eu acho que eu comi muito pouco. Tchauzinho pra vocês. Eu não tô de dieta. Tchau. E aí, eu tô comi. Ah, olha, veio me achar chocado. Tchauzinho.